Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa aqui no estúdio. E olha, esta semana nós temos aí uma família musical conversando conosco, né? Nós estivemos aí batendo papo com a Regina Bittar, que é a voz do Google, a voz do Siri, que a garotada já chama de Siri, né? Do iPhone. E agora estamos com a filha dela e jornalista assim, a gente vai fazendo descobertas, né? No nosso bate-papo com a Regina, ela comentou da Raíssa Bittar, que é o meu lado, né Raíssa? Tudo bom, Pedro? Que é uma menina e que está fazendo muito sucesso, né? É uma cantora, está de uma certa forma até realizando o sonho da mãe, porque eu havia perguntado à mãe, né, se ela com essa voz maravilhosa que tem, se já tinha pretendido em alguma ocasião seguir a carreira de cantora. E aí ela falou, não, não segui, mas praticamente obriguei a minha filha, é isso? Desde novinha ela levava para o estúdio, né? Olha, foi mesmo, desde novinha ela me levava para o estúdio e eu adorava. Eu sempre achei bem mágico assim, o palco, o teatro e quando ela me levava para o estúdio, também eu achava incrível, né? Como é que aquelas pessoas trabalhavam com música. Já foi se apaixonando? Já, aí a primeira oportunidade que eu tive eu já comecei a trabalhar em um estúdio também. E você é autodidata ou atualmente colocou para fazer cursos? Poxa, engraçado, meu pai também sempre gostou de música e acho que se ele pudesse ele teria sido cantor também. Rodolfo também? É, e aí eu fiz aula de piano, eu fiz aula de violino, eu fiz aula de canto, fui passeando assim, mas eu preferi cantar mesmo do que qualquer outro instrumento. E você tem uma, além de cantar muito bem, você tem uma delicadeza, uma expressão corporal muito legal que pode te levar também, remete ao teatro, né? Assim, uma coisa mais de interpretação, você tem bastante isso, né? Eu, eu... É ruim falar de si mesmo, né? É estranho, mas a gente vai... As pessoas observam isso? Observam, tem uma coisa teatral mesmo, é engraçado, porque eu comecei mesmo no palco pelo teatro. Eu fazia teatro estudantil na minha escola, no colegial. Segundo colegial, eu entrei no grupo de teatro e descobri um universo, assim. E minha, por minha, por sorte, o grupo fazia musicais. Olha que legal. Então eu podia cantar e atuar. Aqui no Brasil, né? É. Mas olha, eu tava falando sobre a família ser musical, do Rodolfo, eu não sabia, né? Agora, a avó também, né? Porque você tem uma imagem no piano da avó, não é? Eu vou colocar essa imagem? Posso, né, Aísa? Claro. Vou colocar essa imagem? Pra pessoas verem como a Raíssa era boa, com os dedos, não é? Desde... Quantos anos você tinha ali? Putz, eu acho que foi no dia que eu fiz dois, né? Vou colocar essa imagem, não é? Que é muito engraçado, né? Da Raíssa, criancinha ali, brincando com o piano da avó. A minha Sara Volgen. Você está cantando, Raíssa? Não, Raíssa, não. Não pegue o seu nariz. Não. Não. Raíssa, não. Caca, Raíssa. E olha só, realmente, a Raíssa é corajosa de mostrar essa cena, né? Até o final. Mas ali... Aqui em Santos, na casa da minha avó em Santos. Está aqui em Santos, né? É. E aí, olha, nada é por acaso, né? A mãe estava ali gravando e tal. E isso, quem diria, né? Veio servir, agora já, né? Na idade, posso dizer, adulta da Raíssa. Ela tem essa faixa aqui no Voalá. Já quero mostrar aqui, Leandro. Voalá é o primeiro CD, né? É, Voalá é o meu primeiro. Quantas faixas tem, Raíssa? Poxa, você sabe que a gente não é bom com números, mas são 12 faixas. 12 faixas. E aí, a história que tem a faixa escondida. É, então. E aí, essa cena que vocês viram agora há pouco, curiosíssima, né? Engraçada, coisa de criança, virou aí um trabalho interessante. Mostra, fala pra gente como é que você omitiu essa faixa. Então, é uma faixa escondida no disco. E aí, não é em todo lugar que toca, em computador não toca, às vezes no som do carro é que toca. E aí, a pessoa tem que procurar. Quem teve essa ideia de fazer essa brincadeira? Foi o produtor, Daniel Gale, com o técnico de som, que é o Janjão. E não vem nenhum aviso aqui de ter essa faixa escondida? Não, aí a pessoa tem que, né? Tem que procurar algo a mais. E aí, o link é porque no começo dessa faixa, é uma faixa piano e voz. E aí, no começo dela, tem o começo desse vídeo que vocês viram, tocando piano e tal, soltando a voz. Tem o áudio disso. E aí, você tem que fazer o seguinte, você tem que colocar o CD, não é? Aí, retrocederam, é isso? Exatamente. Quanto tempo de... Ah, não sei, não é pouco o número, desculpa. É, você fica lá até você sentir que pode pôr play. Que travou aí, travou ali, você dá o play e aí você vai ouvir, né? Essa faixa que tem aí o trecho da raiz, já começando a soltar a voz. Quero ver quem conseguir, me conta depois no Facebook. Porque não é em qualquer lugar, né? Em laptop, em PC, não funciona. É um desafio, é um caça ao tesouro. É, olha só que legal. A ideia é comprar o CD e aí fazer essa experiência, né? É, porque só com o CD mesmo é que toca, nem no computador. E aí, quem encontrar, grava, manda um e-mail que depois vai fazer um encontro com a raiz para ganhar um laptop. Vou pensar num prêmio. E por falar em prêmio, você está concorrendo a um prêmio em nível nacional, não é? Sim. Está qualificada entre as três finalistas, é isso? Exatamente. É o Prêmio da Música Brasileira. E aí, são os premiados de 2014, aí na categoria Canção Popular, o nosso disco foi indicado como um dos melhores. Esse, o, o, esse segundo disco? Esse segundo disco, que é o Matéria Estelar. Matéria Estelar. Onde que as pessoas encontram para adquirir a raiz? Ah, aqui em Santos tem na disqueria. É a loja do querido Wagner Parra, que faleceu recentemente. Mas a esposa dele está na ativa lá, aliás, vou até dar um pulinho lá. No site dá para você encontrar Spotify, os streaming da vida hoje que o pessoal usa para ouvir online, também dá para encontrar. O Matéria Estelar, fala um pouquinho para a gente. O Matéria Estelar, ele é uma viagem pelo cosmos, porque cada música é um objeto contando sua história. Sim. A gente usa os objetos como alegoria para falar de sensações humanas. Então, tem uma lista telefônica desempregada, uma pera que fica largada na fruteira, um leque que já está ficando meio... Enfim... Debilitado. É, debilitado. A envergadura já não está mais aquela coisa. Do jeito que deveria ser, né? Enfim... E são composições suas, é isso? Algumas são, mas a maioria eu interpreto mesmo. Ah, tá. Mas são composições novas, autorais. E como você fez, você pediu para um grupo de compositores, amigos seus, desenvolverem o trabalho nesse sentido, com essa ideia? Esse processo foi engraçado, que partiu do... A ideia dos objetos partiu do produtor do disco, que é o Daniel Galli. Sim. E aí, e ele mesmo começou a compor para mim, assim. Ele, engraçado, que tanto no primeiro quanto no segundo disco, as músicas sempre trazem personagens e histórias. Ele viu essa história, essa coisa teatral que eu gosto de fazer e nem sabia direito. E ele começou a compor para mim. Então, a maioria das músicas desse álbum são composições dele. Tem uma participação do Filipe Triele, que é daqui de Santos, meu primo também. A família é toda musical mesmo, né? Pois é. Então, o Filipe era do Los Taturanas. Não sei se alguém vai lembrar dessa banda de tempos aqui de Santos. Mas, enfim. Aí ele ficou sabendo a ideia, fez uma composição também. Ele fez uma também, fez uma sobre a adaga. Tem o Maurício Pereira, que é de São Paulo. Também fez uma composição de uma pedra. Qual aquela que você, de repente, gostou mais ou algumas que você gostou mais? Ai, essa é muito difícil. Eu não consigo. Ah, mas eu estou aqui fazendo pergunta difícil. Não sei escolher. Alguma que as pessoas têm gostado mais, para te tirar, te eximir em qualquer responsabilidade. Alguma que as pessoas têm, falam, poxa, essa é diferente, se destaca. Ó, eu sei, as pessoas gostam muito, engraçado, tem me falado muito da arte da, não, do cavalo, que é o sacrifício. Que é a história de um cavalo de xadrez que se apaixona pela rainha. E aí ele se sacrifica no meio do jogo para salvar a rainha dele. E engraçado, a do cavalo é a mais singela, porque ela é voz e violão. E esse disco tem músicas que são com big band, teve a participação da Spock Frevo Orquestra, que é de Frevo, de Recife. O elaborado é bacana, mas às vezes o simples também é muito... Também, é isso que é engraçado. Se destaca bastante. Palitoterapia, como é que é a história? A palitoterapia é uma terapia em grupo entre palitos de fósforo, dentro da caixa de fósforo. E todos eles se chamam Paulo. Então, começa, oi, meu nome é Paulo, eu sou um palito. Aí todo mundo, oi, Paulo. Aí ele começa as suas lamúrias. E assim vão vários Paulos. E a gente convidou quatro Paulos para cantarem os palitos. Que legal. Então, tem o Paulinho Mosca, tem o Paulo Padilha, de São Paulo, tem o Paulo Boca de Cantor, ex-Novos Baianos, e o Paulo Tati, que é do Palavra Cantada. E aí a gente chamou esses quatro Paulos para cantarem os palitos dessa... E a pessoa que desenvolveu essa ideia e que fez essas composições está internada, né? Porque é muito louca, né? Não é. São ideias assim... Quando eu falo... É o cavalo de xadrez que se apaixonou pela rainha e se sacrificou. São palitos de fósforo fazendo terapia em grupo. Pois é. E quando eu falo que essa pessoa é extremamente centrada, ninguém acredita. E aí ele viaja nas ideias. E ele faz esse tipo de viagem. É? É. Que até a pessoa mais louca não... É isso mesmo que eu estou ouvindo? Pô, mas são ideias muito legais, né? Aliás, olha, essa é uma característica também da tua carreira, né, Raíssa? O fato de você ter... Que nem no primeiro CD, no Voilá, você canta em mandarim, né? Que é resultado de uma viagem, um intercâmbio que você fez, não é? Foi, foi... Eu morei um ano em Taiwan. Fiz um intercâmbio para a China pelo Rotary. E um ano você aprendeu a falar mandarim? Aprendi. Eu me esforcei muito, porque eu queria muito falar com as pessoas de lá. Porque você chegou lá sem saber absolutamente nada, ou não? Nada. Eu fiz um intensivo de três meses antes. E aí o que eu consegui identificar na fala das pessoas era o ó, que significa eu. Ah, você chegou e falou eu. É. Eu entendia eu. Eu falava, ai, ele falou eu nessa frase. Tá. E aí, enfim, estudando, estudando. Coisa, hein? E a família que você ficou lá... Taionesa. Taionesa mesmo. Eu fiquei em quatro famílias, que a proposta do intercâmbio do Rotary é essa. Você fica três meses em cada família. Em cada família, aham. Aí a primeira que eu cheguei e falava inglês, eu me comunicava... Eu aprendi inglês na China. Ah, também foi para lá você saber falar inglês. É, eu sabia o básico de escola. Sim. Aí quando eu cheguei lá, inglês era a língua mais fácil que eu tinha para me comunicar, então... Muito mais fácil de aprender do que... Do que chinês. Do que chinês. E aí eu comecei com inglês e fui pegando chinês. Com quem que você está concorrendo? Vamos falar do prêmio um pouquinho mais, porque eu já falei para a Regina que eu sou pé quente, não é? Oba! É, e que normalmente quem vem aqui antes de toda e qualquer premiação, nomeação, agradecimentos, enfim, seja lá o que for, acaba sempre sendo vencedor. Quem é que está concorrendo contigo nessa finalíssima? Olha só, a Fernanda Takai. Fernanda Takai, Patufu. E o Luciano Salvador Bahia, que é de Salvador. Dos dois. E aí vai ser no Rio de Janeiro? Então, vai ser no Rio de Janeiro, Teatro Municipal, aquela cerimônia. Pois é, eu lembro ano passado, eu vendo a premiação e pensando, puxa, ano que vem eu quero estar presente, assim. Olha que pensamento. E aí foi, eu falei, não, eu vou, porque vai ser legal ver essa ideia. Como é que é o processo? Você escreve o teu CD ou é um barinho que eles fazem? Não, você escreve o CD e aí passa por uma peneira, né? E aí todo mundo tem acesso. Esse ano eles fizeram uma coisa bem legal que as pessoas poderiam ouvir no próprio site da premiação, todos que participaram dessa peneira. E aí depois, acho que faz algumas semanas, eu recebi a ligação do idealizador do prêmio falando sobre a indicação. Aí são três indicados para cada prêmio e cada categoria. Que legal, olha, eu tenho certeza que vai vir para Santos esse prêmio, tenho certeza que a Isa vai ter aí uma trajetória de muito mais sucesso ainda. Eu vou, evidentemente, terminar o programa, a matéria, com a Raíssa cantando um pouquinho para a gente. Depois eu vou linkar com um pedacinho desse CD dela, desse DVD que ela fez, para que vocês possam também observar aí toda a graciosidade que ela demonstra quando canta. Mas eu queria que você cantasse um pedacinho de, do quê? Qual delas, da matéria estelar? O quê? Eu vou cantar aqui agora? É, um pedacinho, uma tabela para a gente, tua mãe não fez. Ela falou, ele vai pedir um... Palitoterapia. Meu nome é Paulo, eu sou um palito. Oi, Paulo. Quem me vê aqui no meio dessa caixa, com fósforo vermelho na cabeça, logo pensa, é só mais um palito, que entre 40 não faz muita diferença. Mas isso que me deixa aflito, por que é que eu fui nascer palito? Eu tenho toque, acho que é paralela da azar, por que é que eu não posso estar na perpendicular? Eu fico realmente transtornado, ser eu não ser palito mais como num selo. Todo mundo junto, o tempo todo do meu lado, que falta que me faz um cotovelo, chega pra lá. Que legal, Léo. Muito criativa e que graciosidade que ela canta, né? Vamos então encerrar aí com um pouquinho mais da Raíssa agora, né? Deixa eu agradecer o convite, muito legal estar aqui. Voltar pra Santos é sempre muito bom e ainda mais pra vir no seu programa. Muito obrigado, Raíssa. E o nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho, são só dois minutinhos e nós voltamos. Sai daí. E o nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho. E o nosso programa vai fazer um intervalo bem rapidinho.